A CIDADE NO BRASIL Cala a boca velho Você é burro? Que merda Que merda Você é idiota velho Aaaaaaah 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 Shhh Mas mano Isso parece que vai sair em qualquer lugar Largaram uma xinchida aqui velho Vai lá porca baneiga Velho Eu tô indo atrás velho Eu quero sair morto daqui Anda logo, não vinha atrás de mim Aaaaaaah Cadê você? Aaaaaaah 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 Aaaaaaah